Como conquistar o mercado com um produto de valor agregado elevado? Você vai ver por que ele é mais caro? A galera vende ali o Xinglonglong e ele custa R$50,00. Eu tenho um produto que é um produto mais premium, né? Tem como posicionar? Quais são as dicas para eu poder posicionar esse produto? Pela internet, ela te ajuda muito nesse ponto. Lógico, vamos comparar até o que a gente falou no outro dia, a questão do mundo físico. Você pode ir palpar, etc e tal. Na internet, não. Você não consegue palpar e ver o produto. Mas você tem outras táticas que você consegue se diferenciar de um produto mais barato. Então, se você tem um produto que é mais caro e existe um produto similar ou igual, com uma marca diferenciada mais barata, você tem que mostrar quais as diferenças. Então, você pode, por exemplo, tirar uma foto profissional. Profissional mesmo, tá? Investir naquilo. Porque é um produto de valor agregado alto. Então, se ele tiver um giro bacana, facilmente ele paga a conta. Então, esse é um ponto. Fotografia. Não dá para fugir, gente. Tem que ser um trabalho muito bem feito. Não só uma foto. Três, quatro fotos de todos os ângulos, tá? É um diferencial. Um outro ponto que você pode fazer é colocar o que a gente chama aqui de foto de qualidade. Que é mostrar a diferença do seu produto, né? Perante a um outro produto. Então, por exemplo, se você vende uma cadeira. Você vai falar da qualidade do estofado. Você vai falar da madeira que ela é feita, tá? Então, esses você tem que pegar e mostrar quais são as diferenças. A durabilidade. Se você tem uma garantia diferente comparada com o inferior. Um tem seis meses, outro tem um ano. Você tem que destacar isso no seu anúncio também. Então, você tem que ir tratando produtos de formas diferentes. E tem público para tudo, né, Valer? Tem público para tudo. Dá para conseguir avançar super bem nesse ponto. E um exemplo disso, tá? A gente sempre fala a Brastemp, por exemplo. Tem a linha Brastemp normal, né? Comunicional, constal. E tem ali a Kitnade, né? Que é a batedeira de três mil reais. Eu não compraria, mas tem a tia que compra a batedeira de três mil reais. Ela tem que ser super importante. Até um ponto dentro de, sem alongar, já alongando. Mas, assim, cauda longa que a gente falou no primeiro dia, né? Então, acho que também é um fator, né? Também é um fator. Porque os termos procurados, né? Ninguém procura, ah, eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton na liquidação, né? Porque ela sabe que vai vir um produto, alguma cópia, um produto que não é. Então, lembrem disso. Você tem termos de cauda longa que remetem qualidade. Tchau, tchau.